A gente gosta de brincar de circo A gente gosta de brincar de circo A gente gosta de brincar de circo Dar tambalhotas, fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a foto da bola no nariz Um elefante brincando chafariz Vem a mágica casa toda de uma vez O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Inventar o meu público Sua majestade o meu baixinho O show da Xuxa orgulhosamente Apresenta Vem a foto com a bola no nariz O elefante brincando chafariz Vem a mágica casa toda de uma vez Tia a porta A gente pede piso O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Vem a foto com a bola no nariz O elefante brincando chafariz Vem a mágica casa toda de uma vez Tia a porta A gente pede piso O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Vem a mágica casa toda de uma vez O palhaço me deixa tão feliz O palhaço me deixa tão feliz A gente canta, cansa, bate palma E não quer parar Vem a porta com a bola no nariz O elefante brincando chafariz Vem a mágica casa toda de uma vez Tia a porta A gente pede piso O palhaço me deixa tão feliz O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração A gente gosta de brincar de circo Dar tambalhotas fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a porta com a bola no nariz Vem a porta com a bola no nariz Um elefante brincando chafariz Vem a mágica cara toda de uma vez Tira a bola no nariz A gente pede piso O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Vem a porta com a bola no nariz Vem a porta com a bola no nariz Vem a porta com a bola no nariz O palhaço me deixa tão feliz O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração Vem a porta com a bola no nariz O elefante brincando chafariz Vem a mágica cara toda de uma vez Tira a porta a gente pede piso O palhaço me deixa tão feliz Quando o brinco bate forte o meu coração A gente gosta de brincar de circo Dar tambalhotas fazer palhaçada A gente adora imitar os bichos Como é bom brincar A gente faz a mágica mais linda Transforma a vida numa grande festa A gente canta, dança, bate palma E não quer parar Vem a porta com a bola no nariz O elefante brincando chafariz Vem a mágica cara toda de uma vez